Os javalis são animais selvagens que pertencem à família dos suínos e são nativos da Europa, Ásia e Norte da África. Eles são conhecidos por seus grandes dentes caninos, que podem crescer até 20 centímetros de comprimento em machos adultos. Os javalis são animais muito fortes e resistentes, capazes de nadar em rios e subir em montanhas íngremes. Eles têm um excelente olfato e são capazes de detectar odores a longas distâncias, o que os ajuda a encontrar alimentos e se proteger de predadores. Os javalis são animais solitários e só se reúnem em grupos para casalar ou para proteger seus filhotes. Eles são onívoros e comem uma variedade de alimentos, incluindo raízes, frutas, insetos e pequenos animais. Os javalis são conhecidos por suas habilidades de escavação e são capazes de criar buracos profundos no solo em busca de alimento. E aí E aí E aí E aí